Panarara Estamos de volta, meus amigos Começou pra valer agora Pedimos desculpas A nossa falha aqui Tivemos que trocar Nossos transmissores Para recomeçar o jogo A Bélgica fez o gol enquanto estávamos Voltando do intervalo Tudo bem, querida 3 a 0 para a Bélgica Pedimos desculpas pelo Transtorno, tivemos que Trocar nossos transmissores Enquanto a Bélgica fez o terceiro gol Ok? Vamos lá, o Carlos está comentando o jogo Aqui, olha E o nosso comentarista E aí, Carlos, o que você descreve o terceiro gol da Bélgica? Fala aí Foi muito bom, o cara chutou no banco O meu velho me deu mole Você acha que o time do Japão está vacilando? Está muito, velho Nunca se perde, nunca se perdeu Bélgica vai vencendo o jogo Está parecendo E a chance Vai Japão Luizinho, número 10 Gostei Que boa galera Passou o 9 O 7 Passou Time do Japão Passou pro Luizinho Passou pro Poco Segura Vai, vai, vai Vai Bateu Pouca juta a cena Vida que segue Rapaziada Fala aí Fala aí Nosso comentarista Aí Chegou Bateu Calma aí Vai bater Bateu Bateu de letra E depois passou pro outro O cara chutou Vamos ver o que vai acontecer Passou pro setinho ali Passou de novo Aí Cruzamento Vai pegar Quase o gol Não pegou mal Pegou mal na hora de fazer Não fez Bélgica vence por 3 gols a 0 Vamos ver o Japão Vai virar-se o jogo Bélgica 3-1 É Japão Verde Limão 0 Ai Aqui é vivo A vida De esporte Quem é rei Não perde a majestade Aqui no show E aqui Tá rolando o jogo Do show É bonito Vai, Japão Japão Olha aí Lateral João Pedro João Pedro João Pedro Vamos ver o que vai acontecer Vai, vai É, vai Vamos Calma, calma, calma Não bremos, cânico É vida que segue como Como diz o Chico Pinheiro Coragem Como diz o Chico Pinheiro, coragem Vamos ver o que vai acontecer Passou com a somente com a tomela Giliada E o Miguel O Miguel O Miguel Doutor da Ligua Ele não conseguiu E o lateral para Japão Agora é o Babel Só que esse lateral foi muito curto E já vou tentar tirar a bola Vai arriscar E faz chance E quase um cruzamento lindo Tiro de meta Vem, vem, vem O time da Bélgica está jogando com segurança Está jogando bem Carlos vai comentar Agora vai ser Lateral do Japão Bateu, bateu, passou Cruzou E vai para fora E esse cruzamento tinha que ter sido mais caprichado Não, esse ele não pegou Olha o chute O Miguel bateu E o Guajão, um golaço do Miguel Olha o que vem aí Um goleiro que se chama Picoli Bateu de mão Goleiro do Japão Bateu Calma, calma Olha o Luizinho Luizinho bateu 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 Tirou bem Vamos ver o que vem aí O que que vem aí, turma Passou o Bélgica É Brasil Tijuca, Rio de Janeiro Tijuca, Dênis Clube, Rio de Janeiro Goração do Rio Daqui a pouco tem Brasil, Alemanha, Portugal, Espanha, Campeonato do Fraudinha O Carlos vai jogar pelo Brasil Carlos vai estar comentando o jogo aqui do nosso lado Já está fazendo o seu aquecimento para o próximo jogo Vamos ver o que vai acontecer A Bélgica vai tentar o quarto gol 3 a 0 E o cara tem que ir lá, Marinho Vamos Vamos O pão que é tudo da França Ficará na frente do gol Vai lá O cruzamento da Bélgica Bélgica bateu Fuzou Fui até para dar o veneno Um gol lindo Jogo de chute Faltou Tira para a cena Faltou Isso O 4 E de volta do mundo Só que põe o apelo Lateral do Japão Lateral do Japão Bateu mesmo Vamos ver o que acontece Acabeçado Ixi, a panceta Que esboa Passou o gol Só que não completou a caneta Passou Pegou o rebote Pegou Ainda vai dar o rebote Pegou de novo Esse goleiro é muito bom Esse goleiro é muito bom Está fazendo grandes defesas O time do Japão não está conseguindo se acertar Mas o goleiro está indo muito bem E o tempo Falou ali 3 a 0 para a Bélgica Ainda não O Japão ainda não virou Está no segundo tempo Vamos, Carlos Vamos ver Vamos ver O lateral O jogo continua O Japão Na perda de jogo O Japão está perdendo Vitória parcial Para a Bélgica Para a Bélgica 3 a 0 3 a 0 Bélgica Vai lá Japão está tentando Virar o toque Toma Vai no Japãozinho Deu o carril Para os dois Foi falta Eu vou dar uma pausinha Para beber ela Beleza Beleza Beleza, querido Obrigado pela participação, Carlos Obrigado pela participação Aqui no nosso Beleza Beleza Obrigado Obrigado pelos comentários Vamos lá Brasil Rio de Janeiro Tijuca Tênis Clube E quem vai bater Peraí 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 Olha o gol Para fora Vida que segue Vamos lá Papu, garotão O que você gosta? Coca-Cola? Não Papu E bateu Bélgica E ganhou um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o jogo Vamos ver o jogo Vamos ver o jogo Olha só Olha só O que está acontecendo Bateu a cabeçada Para a Bélgica Gabriel Gonzalez A Bélgica vai Versando por 3 Gols a 0 O Japão Está difícil Para o Japão Eu consegui fazer mil gols Chama a gravadora Especialmente para ele Sim A gente grava para o YouTube Tudo vai estar no YouTube Eu sei Mas ela é feita para o YouTube? Assim A gente grava Tem o cartão de memória E aí a gente põe o cartão de memória No computador E aí a gente passa O que tem no cartão de memória Para o YouTube Eu não sei Passar isso Tem uma câmera Depois eu te explico Com calma Depois eu explico Para você Está parado Estamos no break Está parado o jogo Vamos para o break Bélgica 3 Está 0 Voltar Depois do Tchau Tchau Tchau